Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar de Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar o desconto na compra do seu produto, também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito bonitos, eu garanto que tu vai curtir. E é o seguinte, para começar eu quero falar da skin do Kratos, da volta dele na loja God of War. Todo mundo sabe que foi muito comentado na temporada passada, porque tinha sido atualizado duas vezes nos arquivos do jogo. Eu comentei, os leakers comentaram, todo mundo botando expectativa que a skin ia voltar e acabou não voltando aí na temporada passada e até agora não voltou. Porém, Manos, tem agora uma teoria surgindo a respeito da possível data de volta. Se liga no que o Anzitz comentou aqui. O jogo God of War Ragnarok foi anunciado pela Playstation para ser lançado no PC no dia 19 de setembro de 2024. Talvez essa seja possível o dato do retorno do Kratos na loja, já que o jogo também deve chegar na Epic Games Store. Se liga, Manos, se isso acontecer, se God of War chegar na Epic Games Store, eu tenho certeza, certeza absoluta, tá? Porque não, absoluta não, né? Também não vamos dizer 100%. Mas 99% de certeza que a skin dele vai aparecer na loja, porque acontece direto, tá ligado? Quando tem o lançamento de um jogo importante ou a chegada de jogo importante na Epic Games Store, ele sempre coloca algum item relacionado com o jogo na loja do Fortnite e eu acho que isso sim ia acontecer. Agora, se o jogo chega no PC e não vai chegar na Epic Games Store por algum motivo, aí pode ser que realmente não tenha a volta dos itens do God of War. Mas enfim, tá aí uma teoria bem importante pra comentar aqui com vocês. Eu sei que é chato ficar alimentando as esperanças, mas não é culpa da gente, a Epic Games atualizou o conjunto inteiro duas vezes na temporada passada e sempre quando eles atualizam, os itens voltam. Realmente não voltaram ainda, mas eles podem fazer a volta aí em setembro desse ano, que realmente ainda falta aí um pouco mais de três meses, né? Mas enfim, já queria comentar aqui com vocês, né? Pra galera que ficou decepcionado esperando a volta e acabou não acontecendo temporada passada. E agora falando a respeito de parceria, uma coisa muito importante é sobre Piratas do Caribe também. Eu venho comentando sobre essa parceria há um certo tempo, já que tiveram referências no mapa, até mesmo vazamentos indicando isso, e o Hypex comentou que pode acontecer nessa temporada a colaboração e ter até mesmo um mini passe de batalha. Ele comentou que naquele vazamento que teve, que eu até tinha mostrado pra vocês, dos planos da Epic Games nesse ano, o evento Piratas do Caribe tava listado pra ser um evento no Battle Royale, ou seja, de certa forma até meio grandinho, né? E ele comentou que agora eles planejam adicionar aí o mapa do tesouro, canhões piratas e a pistola repulsora quando essa colaboração acontecer. São três itens que já chegaram, né, no jogo antigamente, então eles vão voltar, não serão itens novos, mas que tem tudo a ver com a temporada 8 do capítulo 1, que também tinha a temática pirata, né, tudo se encaixa. E ele comentou também que vai ter um ponto no mapa, né, somente pra essa colaboração, ou seja, chegada de novo local no mapa, tá ligado? E ele fala no final, eu acho que isso é muita coisa pra ser somente a chegada de itens na loja, não é mesmo? E de fato, né, se a gente parar pra pensar, é muita coisa vazada, tipo volta de itens, coisa no mapa, pra somente ter itens de loja de Piratas do Caribe chegando. Eu acho que sim, vai ser um evento maior do que isso. Ele está apostando até mesmo que pode ter um mini paz de batalha. E a gente sabe, né, os últimos eventos importantes de parceria, todos tiveram um mini paz de batalha envolvido, então quem sabe nessa temporada 3, essa pode ser a grande parceria rolando com o mini passe, Piratas do Caribe. Eu não acho nenhum absurdo, inclusive, eu até gosto, porque eu gosto bastante de Piratas do Caribe, tá ligado? É muito conhecido, então realmente eu acho que poderia fazer um grande sucesso aí. Não é confirmado, tá, que vai ter um mini passe, vai ser dessa forma. A gente sabe que a parceria vai acontecer em algum momento, mas se tiver um mini passe, eu pelo menos ia ficar muito feliz. Comente aí se você também ia gostar disso, ou se preferir que outra parceria ocupasse, né, esse mini passe, porque a gente sabe que não é sempre que acontece, talvez a Epic Games dê importância nessa temporada pra collab de Piratas do Caribe. Se tiver alguma informação mais pra frente sobre isso, claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui também. E agora falando a respeito do passe de batalha, ontem foi domingo, o Janzitos comentou, né, a respeito da conclusão do passe, se você está atrasado ou adiantado, se liga só, o capítulo 5, temporada 3, já concluiu, né, 10%, então falta mais 90% aí, restam 75 dias para terminar, 2 meses e meio, basicamente. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar no mínimo no nível 25, e pra chegar no nível 100, já tem que estar no nível 13, mas não leve isso muito em consideração. Eu gosto de falar isso pra sempre alertar a galera, principalmente o pessoal, né, que gosta de upar bem rápido, já pra comentar aí qual nível já atingiu na temporada, eu sei que tem muita gente alucinada, que nos primeiros dias já pega mais de nível 100, tá ligado? Mas, enfim, né, só pra galera já ficar ciente que ainda falta bastante tempo, né, lembrando que isso é tirando toda a questão dos eventos que vão ter, né, XP, que é que Yames acaba dando de uma forma mais fácil no final da temporada, então pode ficar despreocupado por enquanto, mas quando chegar na reta final, claro, tem que dar aquela agilizada caso você fique atrasado, né? E olha só, gurizada, já que eu falei um pouco sobre parceria nesse vídeo, outra coisa importante é o show de Metallica. O Janzitos comentou que está confirmado que o show vai acontecer no Fortnite durante essa temporada. Um novo texto dizendo Used in capítulo 5, temporada 3, Metallica Concert foi encontrado nos arquivos do jogo. Isso também confirma a programação do roteiro de 2024. Essa programação é a mesma que eu falei antes, né, que mostrou a respeito da parceria com Piratas do Caribe, e tudo pelo jeito dela está se confirmando, então o vazamento dela na época, já dá pra dizer que é 100% confirmado que vai tudo acontecer, tá ligado? Então se você é fã do Metallica, pode ficar feliz com esse vazamento, mas não temos datas ainda, né? Se tiver data confirmado, claro, pra frente, eu vou atualizar vocês por aqui, mas ao que tudo indica, vai ser nessa temporada ainda, beleza? E uma coisa que gerou bastante discussão na comunidade nesses últimos dias é o pacote do clube desse mês. Esse pacote aqui gerou discussão porque a galera não gostou nem um pouco da skin, tá ligado? Inclusive eu concordo com o pessoal, né? Eu acho que a skin também não ficou tão legal. Tipo assim, é uma skin diferente, não tem como negar, mas na minha opinião é aquele diferente, mas pra Rui, né? Que eu pelo menos, se eu tivesse essa skin na minha conta, raramente eu iria usar, tipo pouquíssimas vezes com certeza, e eu vi que realmente acho que 80%, 90% da comunidade não gostou muito dessa skin. Muita gente inclusive considerando a possibilidade de cancelar o clube só por conta dessa skin nesse mês, tá ligado? Mas enfim, só trazendo esse assunto, talvez a pior skin do clube, né? Que eu mais vi rejeição nesses últimos meses aí. E pra finalizar, só falando a respeito de alguns bugs, né? Correções no geral, que a Epic Games deu o aviso no Twitter. Um deles é com relação ao campeonato do Playstation. As finais do campeonato Playstation de Construção Zero e do Battle Royale foram agendadas para os dias 29 e 30 de junho, então fica aí o aviso. E também estamos investigando relatos de que alguns jogadores veem suas coleções de medalhas como se tivessem sido redefinidas. Atualizaremos vocês assim que tivermos resolvido esse problema. No caso, esse aqui ainda não foi corrigido, mas, né, fique ligado nas redes sociais da Epic, principalmente Twitter, que eles avisam por lá, né, caso corrijam algum tipo de problema, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado e mais parcerias, vazamentos, né, coisas com relação ao Fortnite nessa temporada que pode tudo acontecer aí nas próximas semanas e meses bem interessantes. Discutir também, né, a respeito aí do Kratos que ele pode voltar em setembro, quem sabe. É só uma esperança a mais, né, para a galera que ficou bem ansiosa na temporada passada por conta dos itens atualizados. Enfim, né, queria compartilhar tudo isso aqui com vocês também. Então é isso, mano, o Zaquele abraço e vemos o próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!